Tá aí galera, ó, trocar o nome do Facebook, ó, tô aqui na parte do meu nome, Davidson Pereira Costa com H, né? Eu agora quero alterar, mas tem um aviso aqui, ó, se você alterar seu nome, não poderá alterá-lo novamente por 60 dias, então presta atenção no passo a passo, porque se você fizer alguma coisa de errado aqui, você vai ter só 60 dias pra você poder mudar, beleza? Então vamos aqui pro passo a passo. Primeiro de tudo, vamos abrir aqui nosso aplicativo do Facebook, na parte superior direita, galera, você vai clicar aqui nesse iconezinho, né, do seu Facebook. Se não aparecer igual o meu, talvez você tenha que atualizar, né? Vai atualizar a sua parada aí, pai. Você vai rolar pra baixo e vai chegar aqui, ó, em configurações e privacidade, né? Abriu essa opção aqui, ó, central de privacidade, tá vendo aqui, ó, configurações e privacidade, fechada. Quando você clica, ela baixa e você vai em central de privacidade. Pronto, chegou aqui, você agora vai fazer o quê? Deixa o like, né, pai? Clica nesses três tracinhos aqui na parte superior direita. E lembrando, galera, se você conseguir, comenta aí, deu certo. Se não deu, diga por quê com a marca do seu celular, o modelo, mas deixa nos comentários aí se funcionou, beleza? Aí, chegando aqui, ó, você vai entrar agora em gerenciar suas contas, central de contas. Caso você tiver várias contas como eu, logada, vai aparecer aqui, ó, no meu caso tem cinco. Quando eu clico aqui, ó, o que é que vai aparecer? Eu quero mudar o nome de qual conta? Presta atenção, pai, Davidson, aqui tem Zildogão do Estragã, 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 Estragã. Você vai clicar no Facebook, ó, clicou aqui. Aí, agora você vai aqui, aí, nome. Ó, se liga só no passo a passo. Aí, tem Davidson Pereira Costa. Eu vou tirar esse H e eu vou tirar o nome do meio, pra ver se pode, né? Porque eu não quero botar meu nome com o nome do meio, não. Só que é o Davidson Costa. E aí, ó, olha se tá tudo certo. E conferir alteração. Pronto, galera, ó, ver prévia do seu novo nome. Davidson Costa ou Costa Davidson. Deixa aqui, aí vem salvar alteração. Olha se o seu nome tá escrito certinho, viu? Pronto, agora o que você vai fazer? Você vai voltar. Tá, depois de voltar tudo, vem pra página inicial. Dá uma puxada pra baixo. E agora vamos ver aqui o seu perfil, pai, ó. Tá lá, Davidson Pereira Costa ainda. Por quê? Por quê? Eu vou fechar aqui o meu Facebook, galera, ó. E vamos abrir de novo. Vamos. Agora, Davidson Costa, viu lá? É muito simples, ó. Comenta aí se deu certo no seu, se não dei. Qual a marca, modelo do seu celular que a gente vai trazer aqui a solução, valeu?